Venho falar-vos sobre o meu livro mais recente, chama-se Gatos Mistérios Ronconantes e é uma homenagem aos gatos que ao longo dos tempos nem sempre tem sido algo da simpatia dos humanos, mas há felizmente muita gente que adora gatos e outros que eu espero que passem a gostar depois de lerem este livro. A par da sua história ao longo dos tempos concentrei-me também na relação dos humanos com os animais, desde o amor que muitos lhes temos aos maus-tratos que muitos lhes dão. Falo ainda daquilo que nós podemos aprender com a personalidade dos gatos e é muito da paixão que têm suscitado em milhões de humanos, escritores, pintores, poetas, da inspiração que têm sido para o cinema, para a banda desenhada, para a literatura e até para o teatro e ainda da alegria e do amor que nos inundam e de como a sua companhia tantas vezes nos ajuda a barrer para longe a nossa solidão. É um livro lúdico, totalmente ilustrado e visualmente muito apelativo, mas não é um livro infantil. Embora alguns dos capítulos em diálogo possam ser usados nas escolas ou até em família, para mini-representações teatrais, por exemplo, dirige-se a todos os que gostam não só de gatos, mas dos animais em geral, tal como o outro. Em cada um dos 23 capítulos há um tema novo, tratado umas vezes com humor, outras vezes num tom mais crítico e sério. Enfim, há um livro com múltiplas facetas, tal como o gato, que é um animal divertido, brincalhão, infantil, meditativo, consistente nos seus sentimentos, atento, imprevisível nas suas atitudes, surpreendente, inspirador, carismático e sedutor. Enfim, eu espero que este livro vos encante, vos divirta e vos faça pensar tal como o gato que o gato costuma fazer comigo.